São José do Rio Preto está entre as três melhores cidades do Brasil para se viver. Com 480.439 habitantes, Rio Preto é maior que seis capitais brasileiras. Situada no noroeste paulista, é cidade líder de região metropolitana, composta por 37 municípios e quase um milhão de pessoas. Gente que nasceu aqui e de todo lugar do mundo. É fácil chegar a Rio Preto. O município é servido por uma maria viária que inclui as melhores rodovias do Brasil. E um importante aeroporto. O Anel Viário, a maior obra de mobilidade urbana de Rio Preto, conectou a cidade de norte a sul, de leste a oeste. São 35 quilômetros de vias rápidas que circundam o município nos dois sentidos. E para escoar nossa produção, temos um dos principais centros de logística de transporte do país. A alta tecnologia está presente no município. A cidade está conectada ao mundo digital, através de um parque tecnológico, que estimula a inovação, a sustentabilidade e o conhecimento em diversas áreas. Nossa medicina é de excelência. Rio Preto é referência em saúde, atraindo pacientes de todo o país. Rio Preto tem o menor índice de mortalidade infantil do estado de São Paulo. É a metade da média estadual e nacional. São índices de primeiro mundo. A rede pública oferece atendimento de qualidade em múltiplas especialidades. O Hospital Municipal é um moderno centro de cirurgias em 10 especialidades, com equipamentos de última geração e corpo clínico e administrativo qualificado. Rio Preto também é referência em meio ambiente, premiado por sua atuação na preservação das riquezas naturais. O Serviço Municipal de Água e Esgoto trata 100% de todo o escuto gerado, devolvendo a água ao meio ambiente, com 98% de pureza. Temos o melhor saneamento básico do país. O serviço acumula prêmios e ainda mantém uma das menores tarifas do Brasil. Os animais recebem cuidado e tratamento especial, em espaços exclusivos para passeios e convívio. Rio Preto sabe entreter, respira cultura com seus teatros e festivais. O lazer é diferenciado. A gastronomia, diversificada. Milhares de empreendimentos ativos movimentam nossa economia. Rio Preto encanta com suas praças e com seu patrimônio histórico bem cuidado. Por onde a gente passa, há pistas de caminhadas e ciclovias compondo a paisagem. Rio Preto é a cidade de todos. As crianças recebem educação de qualidade e acolhimento. As escolas são modernas e bem equipadas. A merenda é saborosa, nutritiva e saudável. Os jovens encontram aqui diversas opções para se realizar, com ensino, capacitação e arte. Para os adultos e para os de mais idade, estudo e oportunidades. Rio Preto faz parte da rede global da Organização Mundial da Saúde para as cidades que cuidam bem das pessoas idosas. Uma cidade inteligente, em permanente evolução, com foco na qualidade de vida para os que aqui vivem e quem nos visita. Rio Preto está pronta para o futuro e de braços abertos para receber você. Seja bem-vindo. Prefeitura de São José do Rio Preto A Cidade do Rio Preto